O mundo registrou uma média de mais de 3 milhões de casos diários de Covid entre 13 e 19 de janeiro. Os contágios aumentaram em cinco vezes desde a descoberta da variante Ômicron no final de novembro. Os números são da contagem realizada pela AFP com base em dados oficiais. A disseminação da variante Ômicron altamente contagiosa causou uma forte aceleração da pandemia nas últimas semanas. Antes, o recorde era de 816.840 casos diários em média entre 23 e 29 de abril de 2021. As formas graves da doença parecem mais raras com a variante do que com a Delta, a cepa dominante anterior. Na Rússia, os criadores da vacina Sputnik V defendem sua eficácia contra a Ômicron. O fundo soberano russo afirmou que o imunizante tem o dobro do efeito neutralizador sobre a atividade viral do que o produzido pela Pfizer. A afirmação é baseada em um estudo do laboratório italiano Spallanzani, em parceria com pesquisadores do Centro Gamalea, desenvolvedor do Sputnik V. A vacina russa ainda não foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde, um processo que está bloqueado há meses, como resultado de divergências com Moscou em relação às informações a serem fornecidas. Na América Latina, a Argentina foi, no final de 2020, o primeiro país a aprovar a Sputnik V. O imunizante também é usado no México, Guatemala, Venezuela e Bolívia, entre outras nações da região. Eu acho que três dias às vezes. Eu acho que, em seguida, eu vou deixar delas, para pagar o seu sistema. Eu vou deixar uma hora, nossa, não vou deixar o meu momento, 너도 lá.